Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pod Proziar que está começando. O assunto de hoje é saúde. Vamos falar sobre a baixa umidade do ar. A gente tem Goiás ali numa zona de perigo no mapa. Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com sinal de alerta para a baixa umidade do ar, oscilando ali entre 14% e 20% e os efeitos danosos à nossa saúde, à nossa respiração. Eu estou recebendo aqui a doutora otorrino-laringologista, médica, Raíssa Camelo Valeta. É isso, né Larissa? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos falar dessas doenças que surgem nesse período. Está todo mundo sofrendo, né? Com a boca seca, o olho vermelho, a pele ressecada demais. Os consultórios devem estar cheios. É, o consultório fica bem cheio nessa época porque todo mundo fica com o nariz ressecado, com crosta. Nessa época também tem muito sangramento nasal, né? As epistaches e que atrapalha, assim, a maioria da população. Sangramento é uma coisa que assusta muito, né? Principalmente em criança. O que a gente faz? Como a gente deve agir ali na hora? É uma boa pergunta. Todo mundo tem que saber dessa recomendação porque tem muita gente que faz errado. Então, a recomendação certa é inclinar a cabeça um pouquinho pra frente, tampar o nariz mesmo com os dedos e esperar 10 minutos no relógio. A maioria dos sangramentos vão parar nesse período. A maioria dos sangramentos são sangramentos na parte da frente do septo. E como o tempo está muito seco, fica ressecado, às vezes mesmo hidratando, a mucosa sofre, esses vasos ficam mais frágeis e acabam sangrando. Principalmente criança, que às vezes coça o nariz com o dedinho. Então, uma coisa a se fazer é olhar sempre as unhas das crianças, deixar bem a parada. E se por um acaso sangrar, não colocar nada dentro do nariz, não virar pra trás. Porque pode... Isso todo mundo faz errado. Eu lembro da gente fazer isso, virar a cabeça pra trás pra parar o sangue. Pra parar o sangue. Tá totalmente errado, porque vai descer pro pulmão, aí vai engolir. É isso? Desce na garganta e engole. O problema de engolir sangue é porque ele irrita o estômago e depois pode ter dor do estômago ou, mais comumente, até vomitar o sangue. Então, a gente... E você vai parar de ver o sangramento, mas ainda tá sangrando. Você não tá estancando esse sangramento. Então, assim, é inclinar pra frente mesmo, apertar com os dedos, né, com o indicador, com o polegar. Não precisa ficar algodão também, essas coisas não. Pode colocar algodão, papel higiênico, não precisa. Se quiser, pode colocar uma compressa de gelo, ajuda porque vai fazer uma vasoconstrição, né. Mas é só isso. Só isso. Doutora, é a época das ites, né. Dermatite, faringite, rinite, conjuntivite, tudo isso costuma aparecer nesse período? Por quê? E aí, costuma. É, pro nosso sistema respiratório funcionar bem, a gente precisa de condições ideais, né, que é uma boa umidade do ar, uma temperatura adequada. Quando a gente tem temperaturas muito altas ou muito baixas, umidade do ar muito alta ou muito baixa, é, o funcionamento do nariz, das vias aéreas inferiores, né, da traqueia, do pulmão, fica prejudicado. Pra fazer a função. A função do nariz é filtrar, aquecer o ar, é, umidificar o ar. Então, quando isso não funciona, pode ter sangramento, pode ter o ressecamento, formação de crosta. Desequilibra tudo, né. É, desequilibra o muco mesmo que a gente produz, fica pior. Então, a barreira que a gente tem de proteção, ela fica prejudicada, então tem mais quadros gripais também. Você até me corrige, a Organização Mundial da Saúde diz que 60% é um nível ideal de umidade relativa do ar, né. A gente tá ali entre 14 e 20, como eu citei no começo. O deserto do Saara tem ali 20% de umidade relativa do ar, então é dramático mesmo. Então, vamos por partes. Na pele, o que a gente deve fazer pra evitar as dermatites? Dermatites, elas irritam, né, principalmente cotovelo, assim, vai ficando escamando, vai ficando vermelho. Como fazer? Hidratar, pele hidratar, passar hidratante, não tomar banho quente, uma coisa que muita gente erra, né. O banho quente, ele derrete o sebo da pele, né. Então, fica mais exposta e evapora mais a água. Então, tomar banho mais morno pra frio, passar bastante hidratante, óleo corporal depois do banho também pode hidratar. Agora aqui, que é a sua área, né, doutora, essa região aqui de nariz, ouvido, garganta, tem que hidratar também? Tem que colocar soro? Mesmo se você não tem nenhum sintoma, é bom hidratar? Tem, é bom hidratar. Lembrar que a hidratação é feita com soro fisiológico, nada de colocar água. Tem muita gente que coloca, tem muita gente que lava o nariz com água. Resolve nada. É assim, arde, né, arde, tem micro-organismos, né. E água oxigenada? Também não. Não, de jeito nenhum, vai irritar muito. Vai irritar muito. Tá vendo as coisas erradas que a gente faz? Sem prescrição médica? Então, nem água, nem água oxigenada. É soro fisiológico. Soro fisiológico, de preferência, 0,9%, né, quando não tem nenhuma sinusite, nenhum quadro agudo. 0,9% é ótimo pra hidratar, pra limpar. Então, soro, além de hidratar, ele vai tirar essas sujidades, né, essas partículas que ficam presas na mucosa nasal, que causam rinite, causam uma inflamação no nariz, limpa da poluição também e hidrata. Doutora, e colocar um umidificador no quarto? E quem não tem um umidificador, às vezes improvisa com uma bacia, coloca uma toalha de água, com água molhada. Isso é controverso, né, porque tem gente que fala, ah, isso vai dar mofo e vai causar outras coisas. Como é que é o uso disso? Tem que ter, não tem que ter, tem que ter com cuidado? O umidificador, ele pode ser o mocinho ou o vilão, né, dependendo da situação. O problema é que muita gente usa um umidificador o tempo todo. E não, tem um umidificador pra esse tempo que tá seco mesmo. E aí ele vai ajudar bastante. Umas dicas, né, é a forma de usar umidificador. Então ele não precisa ficar ligado na intensidade máxima o tempo todo. Então você liga duas horas antes de dormir, a hora que for dormir, desliga. Ou deixa ligado na intensidade média, mínima, a noite toda. Pra essa umidade não ficar acima do normal e não proliferar fungo mesmo. Outra dica, né, às vezes as pessoas colocam um umidificador do lado da cama, pra ficar bem no rosto. Também não é bom. Então tem que colocar mais no pé da cama, longe de cortina, de estofados, que isso pode reter umidade e proliferar mofo também. Nada contra a toalha também não, né? Porque tem gente que não tem condição de ter um umidificador e improvisa com a toalha mesmo, com a bacia, né? É, a toalha ainda vai ser melhor do que a bacia. Porque a gente vai ter uma superfície de contato maior da água com o ar. Então vai evaporar mais. A bacia não se mostra tão eficaz. Então é melhor uma toalha, lembrar de colocar uma superfície também que não vai reter essa umidade. A sinusite, o que é e por que ela aparece tanto agora, né? A sinusite é uma inflamação dos seios, né? Então a gente tem os seios, são ossos, né, ocos dentro daqui na face. A gente tem os maxilares, são os mais conhecidos. O frontal aqui na testa, tem o etimoide e o esfenóide que fica lá no fundo. Eles têm uma comunicação com a fossa nasal, com o nariz. E a secreção é produzida lá dentro e vai pro nariz e a gente fica engolindo essa secreção. A gente produz cerca de um litro e meio de secreção por dia, no estado normal. Quando a gente tem alguma inflamação, seja por uma gripe, um resfriado, rinite alérgica, a gente pode ter um inchaço dessa mucosa e tampar esse buraquinho por onde sai essa secreção produzida no seio. Aí vai ter uma inflamação do seio, essa secreção vai ficar retida e pode acontecer de ter uma infecção por bactérias dessa secreção, desse seio. Aí a gente vai chamar de sinusite. Sinusite, ela pode ser causada por vírus e pode ser causada por bactérias. E pode ter aí uma sinusite intermediária que a gente chama de pós-viral, que é quando o vírus já foi embora, mas tem uma inflamação residual. Quer dizer que essa secreçãozinha que fica juntando aqui, ela pode ser muito prejudicial. Ela pode virar uma sinusite, ela tem que ser tratada, então? Pode. Os principais fatores de risco para a sinusite é a rinite alérgica e quadros gripais, que nesse tempo tem aos montes. Doutora, e as crianças? Por que elas sofrem mais nessa época, tadinhas? Elas lotam ali o pronto-socorro, ficam espirrando bastante, tossindo muito, vai pra creche, e aí parece que tá todo mundo daquele jeito, as mães ficam loucas, né? A gente chama essas infecções do período escolar de escolites, né? Porque é sempre assim, é uma criança melhorando, a outra pega o vírus e passa um vírus novo e fica uma transmissão de vírus, uma troca-troca de vírus. É por causa do tempo, né? O tempo, ele predispõe mais infecções nesse período. Agora, ainda bem que elas estão de férias, né? Mas estão voltando. Teve as férias, o nosso consultório até deu uma aliviada das crianças, porque antes tava muito. Por causa também da pandemia, que tava todo mundo sem ir pra escola, teve uma queda geral na imunidade contra esses vírus respiratórios. Então, a imunidade dos vírus respiratórios, ela não é assim pra sempre. Ela é renovada a cada período, né? E como não tinha tido esse contato, as crianças estão pegando todos os vírus ao mesmo tempo. Então, tá realmente uma infecção atrás da outra. E o contato mesmo de uma criança com a outra que facilita. Não tem muito o que fazer, né? É, a gente tem que tentar, né? Hidratar, né? Hidratar. Lavagem nasal, principalmente nas crianças, ajuda muito. Já foi comprovado diariamente. Mesmo quando a criança está bem. Mesmo quando a criança não tem quadro gripado. Importante isso, hein, gente? É super importante. Já foi comprovado. Isso já é um consenso mesmo. Que a lavagem nasal, ela reduz o número de antibióticos necessários durante o ano pra criança. Reduz o número de infecções virais e de crises de rinite. Então, a lavagem nasal é uma grande aliada pras crianças. Nesse período, principalmente. Hidratação, muita água, água, água. Hidratação. Pra todos nós, isso, né? É, uma alimentação balanceada, né? Pra ter condições de ter uma imunidade adequada. O corpo consome mais água nesse período de baixa umidade? Como é que é isso? Por que a gente tem essa sensação que a gente tá seco, esturricado? É, a gente tá perdendo água por tanto. A gente tá perdendo água, né? A umidade tá muito baixa. Então, a pele fica seca. Nossa boca fica seca. O pulmão. A gente tem que produzir mais muco, né? Pra hidratar as vias aéreas. Então... O corpo tá trabalhando mais e demandando mais água, né? Pra gente encerrar, uma última pergunta. Você acha que a pandemia deixou um legado, assim, de etiqueta no que diz... Respeito a essas tosses, espirros? Se as pessoas aprenderam a usar máscara, aprenderam mais a lavar as mãos, a se preocupar mais com o outro. O que você percebe no dia a dia? Ficou esse legado positivo da pandemia? Eu acho que pra maior parte da população ficou. Eu vejo que, assim, as pessoas estão mais conscientes. Por exemplo, se vão lá no consultório, por exemplo, se estão com um quadro viral, sempre estão de máscara, estão com algum sintoma. É difícil o paciente que tá tossindo, por exemplo, e não coloca uma máscara, pelo menos pra ir ao médico. No dia a dia é difícil a gente perceber, mas eu espero profundamente. Que sim! É bom a gente adotar isso, né? Quem não aprendeu, que aprenda, né? Que você pode evitar a contaminação de muitas outras pessoas se você usar ali a máscara. Simples, né? Agora, vocês estão numa fase melhor do consultório, né? Porque quando passou a Covid, eu imagino que você trabalhou demais. Agora, menos. Ainda estamos na pandemia, mas trabalhando muito menos, né? Foi um terror. É, agora tá a demanda que não teve, né? De doenças eletivas, né? De alterações. Ah, o que ficou reprimido. O que ficou reprimido, a demanda reprimida. Porque as pessoas deixaram de se cuidar com outras coisas, outras doenças. Tá aparecendo. Então, acabou aquele quadro que era só gripe, 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 Covid, resfriado. Agora, tá... O pessoal tá prestando mais atenção na respiração. Então, tem muita queixa de obstrução nasal por desvio de septo. Sinusite de repetição. As crianças estão sofrendo muito com hipertrofia de adenoide, de amígdala, roncos. Aham. Então... Criança roncando? É. Criança ronca. É. E não, a gente não pode deixar roncar. É? Aham. Tem que tratar. Tem que tratar. Porque a respiração nasal pra criança é importantíssima, tanto pro desenvolvimento cognitivo, né? Pro sono de boa qualidade, quanto pro desenvolvimento da anatomia mesmo, dos ossos da face. Então, quando a criança respira pela boca, o céu da boca vai ficar mais fundo, os dentinhos nascem todos tortos, depois ela vai ter desvite septo, ela fica com essa parte maxilar amassando o rosto mais afundada, fica com a boquinha aberta, tem alteração muscular, tem alteração da língua, tem mais cáries, tem mais infecção bacteriana. Nossa, que alerta importante. Com esse alerta a gente encerra, se a sua criança tá roncando aí, fique atenta. Obrigada, viu, doutora? Obrigada por você, o convite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.